Tem reforço no radar do Bahia, e não é só reforço, o mercado da bola do esquadrão essa semana tá muito movimentado, tá muito agitado, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o mercado da bola do Bahia, que tá bastante movimentado e tem bastante informação pra gente trazer, além de outras notícias envolvendo o esquadrão de aço. Mas antes vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo, façam que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas, e também façam que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos de Bahia, mais vídeos de contratações de Bahia, contratações de peso, atacantes no radar do Bahia, tem muita gente no radar do esquadrão. Então deixa o teu like no vídeo, que vai te dar muito na divulgação do conteúdo. Eu sou o Dino, e eu vou falar um pouco desses jogadores do radar do Bahia, e também de outras notícias. Bom, Bahia jogou ontem, empatou com o CRB, um resultado que manteve o Bahia na terceira colocação, onde ele mais esteve na competição até agora, acaba o primeiro turno, e agora o Bahia tá a seis pontos do quinto colocado. É um bom posicionamento na tabela. Eu volto a falar da ansiedade dos quatro principais times da competição. Agora, nessa reta final de campeonato, nesse retorno, é importante que o Bahia não tenha essa ansiedade, entenda que é difícil a Série B, entenda que vai ter jogo ruim, e consiga permanecer com esse momento que dá uma certa tranquilidade pro Bahia dentro da tabela. Quem tiver mais dificuldade nesse retorno, eu acredito que pelo menos um dos quatro times que estão na frente, e acho que não vai ser o Cruzeiro, acho que vai ser o Vasco, Bahia ou o Grêmio, vai ficar ali na quarta colocação e brigando ponta a ponta até as últimas rodadas, porque alguém, eu acredito, que possa ter algum deslize na próxima fase da competição. E o Bahia tem que cuidar pra não ser ele. Manter essa zona de duas rodadas do quinto colocado é muito bom, porque a gente já viu Série B ser decidida na última hora, nos últimos minutos da competição. Então é ideal o Bahia não deixar pra última rodada definir a sua vaga. E o Anderson Moreira falou um pouco do jogo do Bahia contra o Série B, falou um pouco do que ele achou na sua coletiva, confere aí alguma das respostas do treinador. Cara, eu acho que a gente perde, pagou um preço alto demais, por não ter conseguido transformar tanto tamanho a superioridade em vantagem, né? É claro que o jogo na segunda etapa, o adversário em desvantagem, ele vai se soltando um pouquinho, não foi tão o caso também. Aqui pro Série B não criou tantas oportunidades, teve uma bola na trave, teve o lance do gol, que foi aquela coisa que acontece, né? Um gol de cabeça de fora da área, onde a gente tinha duas possibilidades ainda de tirar a bola, tanto o goleiro quanto, tanto o Danilo quanto o Luiz Otávio, e aí eles acabaram um atrapalhando o outro. Mas, é claro que a gente fica muito chateado. Eu queria, acima de tudo, assim, reconhecer aí no nosso torcedor a força. Enquanto houve jogo, é claro que eles apoiaram, eles tentaram nos colocar ali pra poder fazer um segundo gol. Claro que a gente sai muito triste pela atuação, que foi muito boa, principalmente no primeiro tempo. A gente podia ter feito uma vantagem bem significativa. e acho que o segundo tempo, menos do que a que a gente fez, mas ainda criamos boas situações, chegamos ao fundo, bons cruzamentos, bola passando perto, bola passando próximo, né? A gente lamenta muito desse aspecto. Mas, assim, talvez sob o meu comando, sem dúvida nenhuma, foi a melhor atuação nossa em um primeiro tempo, em um tempo. A gente criou muitas situações. A gente tem que também valorizar esse aspecto. O ideal é que a gente pudesse treinar. Infelizmente, a gente não pode. O que eu tenho tentado passar pra eles, assim, que todos, às vezes, erram um pouquinho, a ansiedade querer acertar. Então, assim, ninguém foi por maldade, porque... Não, quis errar, não. É porque, às vezes, aquela coisa, a jogada veio, ficou clara, e o jogador quer ali terminar, e acaba pegando um pouquinho mais embaixo da bola, pondo um pouquinho mais de força. Então, assim, a gente nota que a gente precisa trabalhar isso, e quando a gente tiver um tempinho, pode ter certeza que a gente vai atacar. Agora, sem treinar, o que eu posso fazer é tentar passar um pouquinho de tranquilidade pra eles. Entendeu? A gente tá terminando agora um primeiro turno, cara. É uma competição de resistência, não é uma competição de velocidade, não adianta sair na frente. A gente precisa manter. É claro que todos nós queremos que isso aconteça o quanto antes, né? Esse retorno. Mas vai ser uma competição jogada ponto a ponto, e é importante que a gente possa, de alguma forma, entender isso e continuar evoluindo. Acho que é aquilo que a gente tem como proposta. O Bahia tá muito atento nessa janela, tá buscando se qualificar mais ainda, tá? São jogadores que estão chegando, precisam de tempo pra poder ter essa readaptação. O Igor é um jogador de força, jogador de lado, né? Jogador que tem um potencial técnico também bom, jogador que finaliza bem. E é o primeiro... E uma coisa interessante, que ele é um jogador que joga mais pelo lado direito, né? A gente tinha jogadores que jogam mais pelo lado esquerdo, e agora com o Raí e com o próprio Igor, são os jogadores que têm características de jogar mais pelo lado direito, e isso também é importante nesse equilíbrio ali da equipe. Bom, saídas do Bahia. O Hildo, antes do jogo, já tinha confirmado o Bahia a saída dele. O Bahia ficou com 10% do negócio por taxa de vitrine, e acabou sendo um bom negócio pro Bahia, porque deixa um dinheiro, o jogador entregou também em campo, foi importante pro Bahia enquanto esteve no esquadrão, deixa as portas abertas, daqui a pouco pode voltar no futuro. Ele conseguiu dar um ganho na sua carreira jogando no Bahia, até então era muito mais time B do Grêmio, emprestado pra equipes que não levaram ele a nada, assim, grandes coisas no futebol brasileiro. Agora ele vai jogar na Europa, vai jogar no Santa Clara de Portugal, o time que tava o Lincoln, que agora vai jogar com o Jorge Jesus. Então é uma vitrine importante na Europa também. O ideal era ele continuar no Bahia, mas também o negócio não é de todo ruim, e o Bahia ficou com 10%. O GE trouxe que é um negócio na casa dos 7 milhões de reais. O Bahia nem o Grêmio trouxeram a informação de quanto que foi vendido o Hildo. Mas se for nessa casa aí, botar aí de 500 a 1 milhão de reais, o Bahia deve levar. Se for 7 milhões, 10%, 700 mil reais. Deve ser algo mais ou menos nessa casa, deixa o dinheiro, teve um retorno técnico também, foi um jogador importante nesse primeiro semestre de 2022 do Bahia. Agora, Jonathan, outro jogador que sai. Esse não foi importante, esse foi irrelevante pro Bahia até então. É até um jogador com experiência na Série B, com mais de um acesso na carreira, mas não conseguiu ter destaque no Bahia. A lateral direita do Bahia é um problema até então na temporada. Ele vai pro CSA e acha até que pode agregar no time do CSA, no Bahia, não vir agregando. E abre espaço pra Bahia contratar um novo lateral direito que tá precisando. Agora, falando de chegadas, o Danny Jr., goleiro, volta pro esquadrão, vai, tava emprestado a confiança, não jogou lá também, tem duas partidas no ano, ambas pelo Campeonato Baiano, e agora retorna pro Bahia pra ocupar uma vaga na reserva do esquadrão de aço. Então o jogador vem pra, quem sabe, ter uma oportunidade, se precisar, ou até ser negociado ali na frente, enfim, tá retornando ao Bahia, jogador que tem contrato até a final de 2023 com o esquadrão. Outro jogador agora que podem voltar, que podem chegar, na verdade, Gabriel Noga, do Atlético Goianiense, emprestado pelo Flamengo. Informação do GE é que o jogador foi procurado, o Bahia procurou o Flamengo pra saber da possibilidade de ter um empréstimo repassado com um valor fixado no final da temporada, mas o Flamengo não gostou muito, não agradou o Flamengo essa proposta. E eu vejo sentido. Segundo o GE também, o Atlético Goianiense não se opõe, até porque o jogador chegou em abril e fez três jogos, nem viajou pro próximo jogo do Dragão. Só que, pro Flamengo, uma coisa é o jogador estar sem jogar na Série A, outra coisa é ele não jogar na Série B. E, provavelmente, eu não vejo o Gabriel Noga chegando no Bahia sendo titular. Então, muito possivelmente, ele vai ocupar, no máximo, uma vaga de reserva. Ele vai sair de não viajar na Série B pra ser jogador de banco, não viajar na Série A pra ser banco na Série B, né? E na Série A tá complicado, né? Nem qual é a razão do Ramon ele conseguir o espaço. Então, não muda muito. Na prática, na prática, ele não vai jogar. Uma coisa que aumenta é o status de ele ter mais chances na Série B com o Bahia. Poderia ser um reserva imediato, ou uma segunda opção na reserva do Bahia, mas ele teria que esperar uma oportunidade pra conseguir jogar. Eu não vejo ele chegando e jogando no time do Bahia. Então, de fato, é uma notícia que não muda muito a situação do jogador com o Flamengo, que é o time que tem os direitos dele e que querendo não aposta alguma coisa no jogador ainda. Afinal, tem contrato com o atleta e tem cláusula no contrato do Atlético-Gueniense caso o Flamengo queira de retorno imediato. Então, significa que o Flamengo entende que alguma coisa esse cara ainda pode entregar. Então, acho difícil a negociação porque eu não vejo tanto sentido assim pro Flamengo, porque não vale dar tanto assim na evolução do jogador, porque eu acho que na prática, na prática, na prática, o Noga também não vai jogar no time do Bahia. Daverson, jogador especulado essa semana, ele participou lá de um programa no Globo Esporte, no Globo Esporte, participou lá de uma inserção lá do programa e que ele falou que se o Bahia fizesse proposta, ele iria na hora. Acho que essa proposta não chega. Há pouco tempo ele foi especulado no Esporte e o valor que falaram que ele teria pedido é de 400 mil reais, o que é mais ou menos por aí, o Daverson é um atacante, centroavante, centroavante é caro, de Série A. Acho que o Bahia não vai pagar esse valor pelo Daverson e também acho que não é uma negociação pro Bahia nem com um investimento de Grupo City, porque o Daverson é um cara com mais de 30 anos de idade. Acho que pra Série B ele iria muito bem e o Bahia tá buscando um centroavante, acho que ele entregaria um bom futebol, poderia ser titular do Bahia e tudo mais, só que eu acho que já pra Série A ele é ali na média, talvez um pouco abaixo, talvez um pouco acima, mas nada demais. Ele não é um jogador de destaque de Série A, fez um gol em final de Libertadores e tudo mais, isso é importante, é um jogador que vai ficar na história do Palmeiras, mas ele não é destaque em Série A, nunca conseguiu ser destaque em Série A, ser um dos grandes centroavantes da competição. Ele é na média, talvez um pouco abaixo, talvez um pouco acima, aí cada um tem a sua opinião, só que ele não vai ser um grande destaque do Bahia no futuro, então eu não vejo porque o Bahia faz um investimento no jogador, que se tiver um aporte financeiro lá na frente, ele também não vai conseguir trazer grandes coisas assim pro Bahia, então eu não vejo como perfil, nem pra agora, nem com o investimento de um grupo City ali na frente. Já é diferente o Breno Lopes, do Palmeiras também, outro que fez gol em final de Libertadores, só que esse tem 26 anos de idade. Também já foi especulado no Bahia no passado, mas o Palmeiras foi lá com toda a força que tem no mercado e contratou o jogador e acabou sendo acertado, marcou um gol que deu um título de Libertadores para o Palmeiras contra o Santos, mas ele não tem todo esse espaço. Ele joga até, tem 11 jogos, 11 jogos no Brasileiro, no momento eu gravo o vídeo, então ele participa dos jogos do Palmeiras, mas não é um titular. Mas eu acho um cara interessante, porque ele é um cara ainda novo, poderia jogar, um nível até melhor e ainda jogando nas próximas temporadas tendo mais espaço, é um cara que atua em todas as funções do ataque, mas também tecnicamente eu não acho muito diferente do Deverson. Também é na média dos atacantes de Série A, de elenco de Série A, mas por ser mais novo, por ser mais multifunção, eu acho que ele seria mais interessante para um longo prazo do Bahia, para ter o jogador no elenco, para ser uma opção até mesmo com o Grupo City. E segundo a informação do Marinho Júnior, que ligou o Breno Lopes ao time do Bahia, foi ele o jogador que o Grupo City deu o aval para negociar, só que o staff do Deverson também não achou interessante sem ter essa garantia do Grupo City fechar com o time da Série B nesse momento. Então, ele é esse jogador e eu acho que ele é perfil de Grupo City. Não é um cara super diferenciado, não seria para ser titular de um grande time de Série A, mas ele é boa opção de elenco, já mostrou isso no próprio Palmeiras e é um jogador novo, multifunção interessante de ter no elenco. Gosto do Breno Lopes, acho mais interessante investir nele do que no Deverson neste momento. Ricardo Goulart, jogador, deixou o Santos, ele é especulado no Bahia e ele se despediu do Santos, tem toda a ligação do empresário com a conversa do Bahia com o Grupo City, com os jogadores do Bahia, há essa possibilidade, ele não pode jogar no time da Série A, o Bahia poderia ser uma possibilidade. Gosto do Ricardo Goulart, mas teria que ser um salário que o Bahia pudesse pagar, acho ele mais jogador do que o Deverson, porém, o recorte recente não é melhor, me preocupa, mas é um cara que tem bola no pé, um cara que joga muito bem, um cara que começou a carreira no Goiás com o Ederson Moreira, no Inter também trabalhou com o Ederson Moreira, então é um jogador que eu acho que seria bom para o Bahia até o final da Série B, não sei se para o futuro, com esse investimento de sítio e tudo mais, acredito que teria que avaliar bem o que ele pudesse entregar nesse momento Série B, mas eu gosto, acho ele melhor do que esses dois nomes que eu citei anteriormente tecnicamente, só que ele não foi bem no Santos, ele jogou e teve que ter disposição, mas ele não foi bem no Santos, tudo bem, jogadores às vezes não vão bem no time, vão bem no outro, isso pode acontecer, isso é normal, só que tem esse asserisco, mas eu gosto de regular, é um jogador que eu acredito que é muito qualificado para a Série B e o fato de ele não puder jogar a Série A pode baixar um pouquinho o valor dele, se quiser continuar no Brasil, ele vai ter que jogar na Série B e se quiser jogar na Série B ele vai ter que baixar o valor, então por essa questão de mercado também eu acho que ele pode ser uma opção interessante um contrato até o final do ano num valor de Série B até porque ele não pode jogar no Brasil em outro time que não seja na Série B, na Série C ou na Série D, então o mercado pode ajudar o Bahia nesse sentido, mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, Deverson, Breno Lopes e Ricardo Goulart são bons nomes para o Bahia ou não são bons nomes, o Noga também, zagueiro interessa, acho que seria titulado o Bahia e eu acho que não, acho que seria reserva, enfim, comenta aqui embaixo, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.